A intertemporada segue aqui no CT do Jardim Eulina em busca de uma manutenção de bons resultados na Série B 2019. A Pontev já trouxe anteriormente uma entrevista com o preparador físico Joelton Urtiga. Agora quem conversa conosco é o fisiologista Cauê Bebel sobre o trabalho que é feito diariamente com os atletas pontipretanos. E você, torcedor da Macaca, confere agora aqui na Pontev. Bom, o trabalho do fisiologista consiste em passar o maior número de informações para a comissão técnica. Treinador, preparador físico, auxiliar técnico. Então a gente tenta coletar o maior número de informações dos atletas. De como eles estão, de como eles estão chegando no clube, nível de cansado, nível de desgaste. Então a gente coleta o maior número de informações para poder dar um direcionamento melhor no que vai ser o treino no dia, no que vai ser programado para fazer durante a semana. Então a gente tem dois tipos de monitorar essa carga de treino, como a gente fala. Uma que é a carga externa, que é os dados que a gente pega no GPS. Dados de distância percorrida, dados de distância em alta intensidade. Mas essa que é a função ali do GPS é a gente saber que cada atleta tem características diferentes. Então uns são mais intensos, aceleram mais, correm distâncias em altas intensidades, outros têm uma característica diferente. Então o objetivo é saber onde cada um está, como cada um está treinando, em que nível de intensidade, para a gente poder controlar essa carga e direcionar o melhor tipo de treinamento para ele, para que não haja um nível de desgaste tão alto. Então, a gente tem várias maneiras de pegar esses dados e não é uma informação só que vai dar, nos mostrar essas informações. Então a gente tem várias coletas de vários dados. Uma delas é o GPS, a gente tem uma plataforma que é da empresa Joga Mais, que é a empresa do GPS. E a gente consegue baixar os dados e ver ali os atletas que percorreram maior distância, maior o número de ações de alta intensidade. Então essa é uma informação. O feedback do próprio atleta também serve como parâmetro para a gente. Então ele vai chegando, tem um questionário que eles respondem todo dia, antes e depois do treino, de como foi o treino para ele, se foi muito forte ou não, como ele está chegando, se ele está com algum tipo de dor muscular, ou se ele está chegando muito cansado. Então o próprio feedback do atleta a gente serve como parâmetro e a gente faz alguns testes para dentro, como de salto, para ver nível de fadiga muscular, o controle de CK, que é um exame de sangue que a gente faz, que nos mostra ali quanto o atleta tem de desgaste muscular. Então a gente junta todas essas informações e tenta chegar ali, bom, aqui casou, aqui deu que ele está cansado, os dados do GPS foram altos. Então a gente junta todos esses dados e aí apresenta para a comissão técnica. E aí galera da Ponte, beleza? Meu nome é Fernando e eu sou engenheiro aqui na Jovem. A gente tem muito orgulho de fazer parte do dia a dia de um clube como a Ponte Preta. O nosso trabalho é fornecer dados estatísticos sobre a performance física dos atletas, ajudando assim a comissão técnica a tomar decisões na otimização do desempenho do clube. Assim como os jogadores da Ponte, você também pode ter uma avaliação sobre o seu futebol com seus amigos. É só ir na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app Jovem. Assim você vai ter disponíveis várias métricas sobre o seu futebol.